Olá, mamães! Olá, papais! Oi, minhas bailarinas! Então, como a gente tá um tempinho longe, né? Estou morrendo de saudade de vocês, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês continuarem exercitando em casa, porque bailarina não pode parar, o nosso corpo não pode parar. E com isso, a nossa sala de aula vai ser um pouquinho diferente, né? Vê um lugarzinho na sua sala ou no seu quarto pra você fazer, pede pra mamãe e pro papai te ajudar, qualquer coisinha, mas são exercícios que a gente costuma fazer na aula, tá bom? Então, vamos praticá-los juntas! Se vocês puderem marcar a gente no Instagram da escola ou no meu Instagram pra mostrar que as meninas estão fazendo, vai ser muito gratificante. E é isso, vamos lá! E vamos lá, a nossa borboleta. Lembra que as costas têm que ficar bem bonitas, as costas de bailarina. A gente não pode ficar com as costas de bruxa, de bailarina, bem retinha. E balança. Imagina a cor da sua borboleta e fala pra sua mamãe qual é a cor da sua borboleta. Igual a gente faz na aula. A minha borboleta, ela é a cor azul. E balança bem. E ela aterriça de um lado. E ela aterriça do outro. Lembra de tirar o bombomzinho do chão. E foi pra um lado. Pro outro. Pro um lado. Pro outro. E balança. Parou. Cabeça lá pra cima. Cabeça lá pra baixo. E pro céu. Pro mar. Olha lá pros pássaros. E olha lá pros peixes. Olha mais uma vez lá pro céu. Uma vez lá pra cima. E cabeça. Vou pra um ladinho. Volto. Pro outro ladinho. Volto. E balança. Cresce os braços. Abriu. E balança. E fechou as perninhas. Abraçou. E abandou lá na frente. Mão na cintura. Mão no chão. Mas melhor. Mão no chão. Vamos fazer. Pé de bailarina. E pé de palhaço. Certo? Então vamos lá. Pé de bailarina. Pé de palhaço. Pontinha. E flex. Lembra das costas. Pontinha. E flex. Lembra do joelho esticado. Ponta. Flex. Bailarina. Palhaço. Bailarina. Palhaço. Bailarina. Palhaço. E abriu a janela. E abriu a janela. Fechou a janela. Lembra que eu já era esticado. Abriu a janela. Fechou a janela. Um pontinho. E o flex. Trocou. Lembra das costas. Trocou. 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 Certo? E daí vamos fazer o quê? O nosso caldeirão mágico. Lembra que o pezinho tem que ficar esticadinho lá para cima. Igual da pro. Está aqui. Certo? Não pode ficar caído. E vamos lá. Pense no que você vai jogar no caldeirão mágico. Eu vou jogar no leque de nariz. Pense no que você vai jogar. Joga lá no caldeirão. Certo? Bracinhos para o lado. E vai para um lado. Voltou. Para o outro. Voltou. Olha o pezinho lá para cima. Outro. Voltou. Para o outro. Voltou. E brilha. Brilha lá no caldeirão. Brilha lá no céu. E brilha lá do lado. E vai lá para o pezinho. Abraçou. Voltou. Fui lá para o teu pé. Pega lá o pezinho. Lembra do peito de joelho. Vai pegar. E abraçou. Voltou. E mexe o caldeirão. Para o outro lado. Mexe rápido. Mexe de garfim. E faz borbulhar. Borbulha mais o caldeirão. Estica os bracinhos. E desce lá na frente. O caldeirão. Lembra que os pezinhos têm que ficar para cima. Lembra que a Prô sempre fala. Ou ele tem que ficar em flex ou em pontinha. Mas nunca caído. Certo? Voltou. Mexe mais um pouco. Mexe para o outro lado. E vamos fechar esse caldeirão. Treme, 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 treme. Isso. Lembra do nosso índio? Pois é. Como que é o pezinho do índio. Um embaixo e o outro em cima. E o índio faz o quê? Estica os braços. Desce. E ele faz. É mais legal quando você sobe comigo. E desce lá na frente. Sem tirar o bumbum do chão. Vai mais um pouquinho com a mão. E subiu redondinho. E marcar o pedido redondinho. E trocou o pé. O outro vai na frente. Alonga. E o índio faz o quê? Desce. Desce. E subiu redondinho. Depois disso, não faz o quê? Sementinha. Lembra que o pézinho tem que estar todo lá pro chão. E alonga as mãozinhas. Subiu. Certo? Mãe, papai, bailarinas. É isso por hoje. Foi bem simples. Mas são coisas que elas costumam fazer em aula. Eu vou gravar outro vídeo durante a semana. E mandar pra elas. Com coisas que elas fazem também. Em classe. Pra elas ficarem fazendo isso em casa. Por enquanto. Não sabemos ainda quando. Iremos voltar. Mas pra elas não ficarem sem aula. Eu decidi fazer isso. Tá bom? Não esquece de marcar a gente. Nas redes sociais. Ou manda vídeo pra mim. No privado do WhatsApp. Ou no grupo mesmo. Pra gente ver que elas estão praticando em casa. Tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. E até. Tentando. E aí